Música 24º Domingo do Tempo Comum, 12 de setembro. A palavra no nosso dia a dia com esperança, e agora já quero lembrar você de adquirir o seu dia a dia com esperança de 2022. A nossa palavra nesse domingo é, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Olha que interessante, já é uma orientação para ser um discípulo de Jesus, ele fala essas três condições. Renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e depois ir para frente, seguir Jesus. Isso é para nós, para um verdadeiro discípulo de Jesus, a gente tem que viver isso. Ser imitando, ser igual a ele, imitando o mestre. E o que o mestre fez? Ele lavou os pés. Os pés dos discípulos. Para mim, esse de lavar os pés dos discípulos é a forma mais divina de Deus, em Jesus. Deus se fiscava em Jesus, até esse ponto onde ele lavou os pés dos discípulos. Para seguir Jesus, não preciso fazer outro que imitar ele. Na Fazenda Esperança, eu vejo como meu ser padre se tornou muito mais concreto, muito mais alegre, muito mais simples. Eu posso experimentar essa alegria de novo, vivendo esta de lavar os pés dos meninos, dos jovens, das meninas nas fazendas. É algo muito, muito profundo. Eu pego a vassoura e eu limpo junto. Nesses dias, na nossa fazenda, a gente tinha muita visita. Então, todos nós ficamos na louça, todos nós arrumamos a sala, todos nós limpamos e preparamos a comida para os nossos hóspedes. E eu no meio deles, como alguém que serve. E esse servir me dá aquela alegria, aquela renovação na minha vocação, no meu chamado. E isso é para cada um. Então, experimente isso na próxima semana. Procure lugares onde você pode se fazer um servo de todos. Para renovar o seu chamado a seguir Jesus. Bom domingo e uma boa semana.